Vai começar a rodada saideira, mas como assim saideira? É porque é a última rodada antes da abertura da janela de transferências. E dentro dos clubes já tem jogadores, por exemplo, que são reforços, treinando, que já devem estrear. Inclusive, tem times que na próxima rodada já poderão estar bem reformulados. Então, é a saideira. Rodada 14 é uma rodada onde todos os diretores já sentaram, já sabem as deficiências do time, já sabem o que vão buscar nessa reta final, digamos assim. Aquele momento em que a gente sempre fala, agora a coisa vai ficar boa. Ou seja, vamos separar os adultos dos meninos. Mas, temos essa rodada 14 aí, que vale muito a pena e tem confrontos diretos em disputa. Às 19h, nós temos lá na Arena Castelão, Ceará e Santos. E jogo bom. Uma semana aí que o Santos ficou naquela assim, fica Carelli, vai embora Carelli. E no Ceará, tem a chegada aí do professor Léo Condé. O Santos é o segundo colocado. E o Ceará, apesar de estar lá em nono, se vence, chega a mesma pontuação do Santos. Então, é sim um confronto direto. Principalmente por se tratar de Ceará. Um time com bagagem e camisa de chegada. E agora, com a chegada do Léo Condé, então, vale a pena a gente conferir esse jogo que acontece às 19h. E no final do vídeo, eu vou estar passando para vocês os meus favoritos jogo a jogo. Teremos também, né, na sexta-feira, nessa sexta-feira, Brusque e Ponte Preta. Aqui já é a parte de baixo da tabela, né, o jogo entre Brusque e Ponte Preta. Esse jogo vai acontecer lá no Gigantão, em Itajaí. O Brusque, que está com 12 pontos dentro da zona do rebaixamento. Mas eu vou destacar aqui, né, que o Brusque já não perde a quatro rodadas, né. E o time da Ponte Preta está ali com 16 pontos. Está ali um pouquinho, né, acima ali da zona de pontuação. Três pontos para cima aí da zona do rebaixamento. Então, para a Ponte Preta, significa, né, quem sabe mudar o patamar de disputa. Uma vitória contra o Brusque. E para o Brusque, significa possível saída da zona do rebaixamento. Então, é uma partida, assim, muito importante, que deve estar sendo tratada como uma final, né, pelos jogadores do Brusque. O Brusque, inclusive, né, no jogo passado, venceu um gol no final, né, contra o CRB lá no estádio Repelé. Foi um jogão. Chegaram a errar a pênalti e tal. O Jansson foi lá e marcou. Beleza? E no sábado, tá, o jogo do Brusque contra a Ponte acontece às 21 horas. No sábado, pessoal, 11 horas já tem jogo lá em Belo Horizonte. América Mineiro e Operário. É, meus amigos, aqui, aqui o negócio vai ferver. Por quê? Porque, pessoal, os dois estão no G4. Confronto diretíssimo. O América já não vem aí três partidas sem vencer. Perdeu rodada passada na Serrinha para o Goiás e o Operário vem de duas partidas sem vencer. Seria a reabilitação de quem, né? De quem? O time do América tem 22 pontos e o Operário tem 22 pontos também. Então, é jogo importante. É jogo que, inclusive, né, dá pra eles sonharem com possível liderança. Por que não? Porque quem ganhava é a 25 pontos, né? E aí é só dar aquela secada no Havaí e no Santos, né? Às 17 horas, nós temos Goiás e Chapecoense. O Goiás que voltou a vencer, né? Inclusive, venceu um confronto contra o América, né? Adversário direto na briga pelo acesso. E a Chapecoense já está aí numa decadência danada, né? A Chape está aí de três partidas sem vencer. Chape, Chape. Começou bem, né, rapaz? Fazer o quê, né? Chape vem aí em declínio na competição. Essa vitória aí pra Chape seria boa. Porque a Chape está ali a um pontinho só da zona do rebaixamento. Então, seria um ponto aí pra tirar ela ali daquela parte de baixo da tabela. E pro Goiás, então? Se o Goiás vence, dá até pra sonhar em ser líder. Por que não? Até porque tem América e Operário, que é confronto direto, né? Rola um empatezinho ali e tal. Seca o Havaí, seca o Santos. Pronto. Goiás volta à liderança. Que Série B, hein? Que Série B, gente. Você tá doido. Por isso que eu gosto de Série B. Tá vendo? No domingão, nós teremos uma trinca de jogos. Vamos comigo aqui, ó. 11 horas da manhã de novo. Estão gostando desse horário das 11, hein? Nós temos lá no Couto Pereira, Coritiba e Paissandu. O Coxa, que acabou empatando rodada passada, inclusive um empate questionável pelo Vila Nova, por causa do penal. Pô, deu pra eles e não deu pra nós. A torcida do Vila ficou na bronca. E o time do Coxa achou um empate nos últimos minutos de pênalti. Gol do Robson. Já o time do Papão. O time do Papão empatou dentro da Curuzu. Ei, Papão que empata, hein? E esse jogo? Esse jogo merece um destaque aqui, ó. Eu vou falar pra vocês. O Paissandu, pessoal. O Paissandu tá com 16 pontos. Precisa vencer pra voltar pra aquela turma de meio de tabela ali. Por quê? Porque aquela turma de meio de tabela é aquela turma que fica de olho nas oportunidades. Porque ela fica ali a uma vitória de brigar no topo. Então, o Papão não pode deixar a turma descolar. E esse tipo de jogo é importante. Porque, por exemplo, em caso de uma vitória do Paissandu, ele iguala a mesma pontuação do Coritiba, né? Já o Coritiba, a vitória representa ir a 22 pontos. E por que não? Não sonhar com o G4, né? 22 pontos, mesma pontuação da turma lá do G4, pessoal. Então, é jogo bom. Jogo que acontece no Domingão, às 11 horas da manhã. Esse jogo eu vou acompanhar. Vou acordar mais cedo ali no domingo e vou acompanhar esse jogo. No Domingão, à tarde, aquele horário clássico das 16 horas, nós teremos Ituano e Botafogo. O Ituano, que, meu amigo, não sabe o que é vencer desde maio lá contra a Ponte Preta, né? Então, o time do Ituano não vai bem. Nas últimas seis partidas aí, quatro derrotas e dois empates. Já o Botafogo é a sensação do momento da competição. O time do Botafogo está aí, há cinco partidas, sem saber o que é ser derrotado. E olhem só, o Botafogo está com uma rodada a menos. Ele tem que fazer um jogo contra o CRB. E o Botafogo está com 17 pontos. Então, caso vença esse jogo a menos, a gente coloca a pontuação aqui, vai a 20. E se vence agora nessa rodada, vai a 23. O Botafogo tem condições de pontuação de G4, pessoal. Então, o Botafogo, que reação, né? Uma das melhores reações até aqui da Série B. O que tem a Chapecoense, por exemplo, que pegou descendo, né? Tem o Botafogo que até esses dias estava lá mortinho, mortinho no Z4, né? E agora, o treinador português, Paulo Gomes, deu aquela sacudida. Tem treinador que demora a entrar no eixo, mas quando entra, faz isso aí, ó. O que o Paulo Gomes está fazendo. Teremos as 18h30, Guarani e Sport. O jogo vai acontecer no Brinco de Ouro da Princesa, né? O Guarani, que vem de um clássico contra a ponte, um clássico 1x1. O clássico não chamou tanta atenção, igual, por exemplo, eu esperava. O Guarani, que já não sabe o que é vencer desde o dia 11 de maio o Botafogo. Acabamos de falar sobre ele. Então, o Guarani vem aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove derrotas. Opa, nove derrotas não. Seis derrotas e três empates. Lembrando que quem está à frente da equipe aí é o Pintado. Já três jogos, se eu não me engano. E até agora não mudou nada. O time continua perdendo. Já o Sport vem nessa oscilação que coloca a torcida do Sport louca, louca, louca. De raiva, né? Por quê? Porque o time, na hora que parece que vai engrenar, não engrena. Perdeu oportunidades, por exemplo, de pegar a liderança da Série B em alguns jogos cruciais. Um exemplo, dentro de casa contra o Novo Horizontino, né? Quando o zagueirão deu aquela vacilada lá, o Alisson Cassiano. E o time acabou perdendo. E na última rodada aí, empatou com o Botafogo. E sofrido, pessoal. Sofrido porque o Sport fez gol lá nos últimos minutos. Então, estava perdendo a partida aí. Um bom tempo aí do jogo. Olha só. Botafogo saiu na frente com o Carlos Manuel. E o Zé Roberto empatou nas penalidades lá nos acréscimos. Pênalti que também é bom de analisar, tá? Minha opinião, interpretação. Temos também, na segunda-feira, tá? Na segunda-feira nós teremos dois jogos. O Havaí e o Novo Horizontino entram em campo às 20 horas lá na ressacada. Jogo importante para o Havaí. Se quer a manutenção dentro do G4 e não correr riscos, né? Que é o nosso líder. Mas fala assim, ah, o cara é líder. Gente, mas o cara é líder. Mas olha só a pontuação aqui do Goiás. Do Vila, por exemplo. Do Sport. Ó, esses três times aqui, ó. Goiás, Vila e Sport. Se vencerem, pode ultrapassar o Havaí. E, então, o Havaí tá ali em risco. Então, o Havaí precisa o quê? É... Tem risco, inclusive, de sair do G4. Então, é importante a vitória ou até mesmo pontuar, né? Não deu pra vencer, pontua. E é o que vem fazendo. Na verdade, o Havaí vem fazendo aí a sua manutenção no G4. Fez, inclusive, com que o time chegasse à liderança. Empate, empate, empate. Três empates aí. Coloca o Havaí aqui na liderança com 23 pontos. Mas é o que eu falei, ó. Se essa turma aqui vence, Goiás vence, ou Vila vence, ou Sport vence, o Havaí pode terminar a rodada fora do G4. Que série B. Que série B. Que loucura, né, gente? E o Novo Horizontino quer sonhar. Quer voar. O Novo Horizontino tá com 19 pontos. Se vence, vai a 22 pontos. Né? Podendo, sim, colar ali no G4. Entrar é um pouquinho mais difícil, né? Porque, na verdade, não entra no G4, muito difícil, assim, só se acontecer um cenário, muitos planetas se alinharem, né? Por causa do número de vitórias aqui, que ele iguala a turma. E o primeiro critério é número de vitórias. Beleza? É... Então, esse é o jogo de segunda-feira, né? Um dos jogos. E às 21 horas, Amazonas e Vila, lá no Carlos Amit, fecha os jogos de segunda-feira. Presta atenção, fecha os jogos de segunda-feira. O Amazonas, o Amazonas vive lá na parte de baixo da tabela, querendo, querendo algo maior na competição, né? Na minha opinião, primeiro, o Amazonas precisa focar nos 45 pontos, né? Inclusive, o Amazonas tá se movimentando na janela, né? De transferência, já tem reforço lá. O exemplo que eu dei, já tem jogador treinando e pronto pra estrear. Que é o caso, por exemplo, do Dentinho. E trouxe agora o Johnny Uchiwori, né? Que estava lá no Independiente de Loja, se eu não me engano. Ele, pra ser mais específico, disputou a final da Libertadores de 2016, tá, pessoal? Então, o Amazonas movimentou. Trouxe também o Thiago Cametá, o lateral, e o Ceará, que estava jogando fora. E o Amazonas, por enquanto, tá ali com 16 pontos na parte de baixo da tabela. Já o Vila Nova, vai jogar fora de casa, né? Contra o Amazonas aí, jogo que não é fácil. Jogo no Carlos Amit, caldeirão da onça pintada. O Vila tem ali 21 pontos, né? Se caso vencer, pode, inclusive, por que não, sonhar com a liderança, dependendo dos resultados. Então, o Vila tem 21 pontos, a vitória é importante fora de casa. Será que vai ter lei do ex? Como assim lei do ex, né? O Igor Bolt, né? O Igor Bolt, atualmente, está lá no Amazonas. Na verdade, o Igor Bolt, ele era do Amazonas ano passado. Começo desse ano, ele veio pro Vila Nova. E agora, está no Amazonas de novo. Como que chegam esses times? O Amazonas empatou lá na ressacada, tá? Inclusive, saiu à frente no placar, lá na ressacada, com o gol do Jô. E, depois, tomou um empate. Já o Vila Nova, né? O time do Vila Nova empatou com o Coritiba. Um jogo polêmico que eu falei pra vocês sobre a questão da penalidade. Então, vai ser jogo bom. Esse jogo acontece segunda-feira, às 21 horas da noite. Temos, na terça-feira, o Mirassol sempre fechando aí as rodadas, né? Ei, Mirassol! O Mirassol é o especialista em fechamento de rodada. E o Mirassol, pessoal, o Mirassol ainda sonha em alçar voos mais altos na Série B. Olha, tem 19 pontos. Se caso vença, por que não, né? Sonhar ali, pelo menos, com encostar no G4, porque também está naquele critério. Tem 5 vitórias apenas, mas 19 pontos. Só que o Mirassol tem um probleminha aí, né? Há 4 rodadas, ele não sabe o que é vencer. Por isso que teve essa queda brusca, né? Quando é pra engrenar, por exemplo, uma vitória aqui no meio desse caminho aqui, dessas 4 partidas, o time estaria lá em cima, né? Se pá num G4. Então, o Mirassol jogando dentro do Maião contra o CRB, o forte CRB, gente. Ah, mas o Fernando sempre fala que esse CRB é forte e não tá conseguindo engrenar. A gente não sei o que tá acontecendo. Mas esse time do CRB, ele é forte, né? Eu não sei se foi o desfoque, porque conseguiu ir passando de fase na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e ainda não sintonizou, sabe? Rádio, quando sintoniza, não sintonizou ainda pra Série B. Mas esse time do CRB, ele é forte. Só que tem que focar, né? Time forte também, às vezes é elenco bom. Se vacilar, deixar pra correr atrás de ponta é tarde demais. E vale lembrar que o CRB também tá com duas rodadas a menos na Série B, né? Então, tem essas duas situações. Mas esse jogo aí acontece na terça-feira, 21 horas. Em caso de vitória do Mirassol, então ele vai a 22. E o CRB? O CRB, se vencer, vai a 16 pontos. E olha a importância da vitória do CRB. Porque se ele vai, por exemplo, a 16 pontos, contando que ele tem duas rodadas a menos. Então, 16. Vamos pôr que ele ganha as duas. 19, 20, 21, 22. Ele tem condição de ir a 22 pontos e topar na turma de cima da tabela da Série B. Então, é importante fazer resultado aqui. Fora de casa, a gente sabe da dificuldade. E ainda mais o Mirassol. Uma curiosidade pra vocês. O Mirassol não sabe o que é perder dentro do Maião. Só tem dois times. O Mirassol e o Goiás, que ainda não perderam dentro de casa, pessoal. Então, é muito forte esse Mirassol dentro do Maião. Beleza? Agora eu vou falar pra vocês os meus favoritos e rapidinho, sem tomar tempo, tá? Ceará e Santos. Eu acredito que o Ceará vença o Santos. Brusque e Ponte Preta. Eu acredito no empate aí. Um a um. América Mineiro e Operário. Eu acredito que o América vença. Goiás e Chapecoense. Eu acredito que o Goiás vença. Coritiba e Paissandu. Eu acredito que o Coritiba vai vencer essa. Ituano e Botafogo. Esse jogo aqui eu vou ficar com o Botafogo. Guarani e Esporte. Acredito que o Esporte vença o Guarani. Havaí e Novo Horizontino. Aqui eu acredito que dê empate. Um a um também. Amazonas e Vila Nova. Vou ficar com empate também. Mirassol e CRB. Aqui eu acredito que o Mirassol vença dentro do Maião. Então essas foram os meus pitacos. Os meus favoritos. Deixe aí nos comentários o seu também. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Primeiro curta o nosso vídeo. Se inscreva no canal. E não deixem de ativar o sininho. Para estar por dentro dos nossos conteúdos. Aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Seja onde eles estiverem. E saiba que cada curtida que você dá no meu vídeo. Você ajuda o algoritmo a me entregar cada vez mais. Beleza? Então tamo junto. Vamos aí 2024 falando desse campeonato brasileiro da Série B. Com muita emoção. Tamo junto. E até o próximo vídeo.